Oi gente, eu sou a Rafaela Sabina e você está no canal Mix Personalidades. No vídeo de hoje eu vim deixar um presente especialmente para vocês, porque hoje é o nosso último dia de maratona, a nossa maratona do Homem-Aranha, tá? E se você não assistiu nenhum vídeo ainda, se você quer ir aqui de paraquedas, vem aqui na playlist Homem-Aranha e assiste todos os vídeos que eu trouxe aqui para vocês nessa maratona durante essa semana, tá? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um arquivo aqui de um painel, né, da imagem do Homem-Aranha, desse mesmo fundo, desse mesmo tema que eu vim trazendo aqui esses vídeos para vocês. É um fundo bem bacana, eu vou deixar aqui a imagem para vocês, uma miniatura aqui de como vai ficar e aí você decide como você quer fazer aí na sua casa, vou deixar os dois arquivos para você. Vim trazer também para você aqui um topo de bolo, né? Porque além de ter todas essas caixinhas para você fazer, você também pode estar fazendo aí o topo de bolo e é super fácil de fazer, todo mundo sabe como faz topo de bolo. Se você ainda tem dúvida de como fazer topo de bolo, a gente tem aqui alguns vídeos que eu vou deixar aqui no card para vocês de como fazer topos de bolo. Aí eu vou deixar aqui o arquivo e aí vocês montam, é super fácil, é só cortar, tem dicas aqui de como cortar. Tem dicas, aqui no canal você encontra várias coisas, várias dicas, né? Então não se esquece também de checar lá a playlist de dicas aqui no nosso canal que eu vou deixar aqui no final desse vídeo, tá? O arquivo vai estar disponível aqui para você baixar, o arquivo do topo do bolo e o arquivo do painel. Se você gostou dessa maratona, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever também no canal para não perder nenhum outro maratona e nenhum outro vídeo de dicas, de tutorial, enfim. Não se esquece de ativar o sininho e seguir a gente também lá no Instagram, tá gente? Eu estou pensando aí em fazer um sorteio para vocês lá no Instagram. Então fica ligadinho, segue lá o Instagram da Mix, porque aí lá eu comunico bem direitinho para vocês como vai ser e quem está acompanhando lá acaba sabendo um pouquinho das coisas antes do que é aqui no YouTube. Porque para chegar aqui precisa de editar e leva um pouquinho mais de tempo, vocês sabem como é. Segue a gente lá para estar sabendo aí tudo em tempo real, o que está acontecendo aqui no canal. Não se esquece também de conferir a nossa comunidade aqui no nosso canal, tá? Porque na comunidade eu sempre estou postando aqui coisas para vocês e inclusive eu vou estar deixando aqui sempre alguns presentinhos para vocês fazerem um download diretamente lá, né? Sem vídeo, sem passapaz, porque às vezes vocês já sabem como é que faz aquele determinado item e aí vocês querem de uma cor diferente, de um tema diferente e aí eu posso estar trazendo lá na comunidade também. Então não se esquece de ativar esse sininho aí, porque quando eu postar lá na comunidade vai chegar a notificação para você também aí acompanhar nossas postagens lá, tá? Espero que vocês tenham gostado e esse foi o nosso último vídeo da maratona. Foi só um presente para vocês. Até o próximo vídeo. Bye, bye!